Ai meu Deus do céu, velho, caralho É esse daqui que ele tá colocando, ele tá aparecendo lá, não é? Ele tá aparecendo, porque esse daqui ó, ele tem uma seta pra cima Tipo, que é pra você girar o scroll pra cima Esse aqui tem uma seta pra baixo, que é pra girar pra baixo Esse daqui é só bagulhinho Ah, ele não tá funcionando, mano Será que é isso? Vamos ver se vai agora E aí, Splendor? Boa noite, mano Você consegue cortar esses 30 minutos que eu fiquei tentando passar dessa merda? Se esperarem pra descer Mas por que isso é tão fundo, hein? Adolados, rapazes Você acha? Filho da Flark, perca! A espada não vai funcionar, procura uma corda Isso, e rápido! Onde vou arrumar uma corda? Sei lá, eu tô afundando na geleca aqui E eu, faz alguma coisa Tipo, por quê? Flark, Flark, Flark! Flark, Flark, Flark! Tá de brincadeira, véi Eu fiquei meia hora pra passar o bagulho Eu tava xingando até a bisneta da minha tataravó E no final era meu scroll que não tava funcionando Caralho, nem a pau, mano Vamos fazer o seguinte, Cintia A gente posta O vídeo até a primeira tentativa E aí a gente posta Da parte que eu configuro O bagulho Pra frente Aí você nem precisa editar, mano Fica mais suave Caralho, não acredito Que eu fiquei tentando E xingando Achando que era problema no bagulho E no final era meu scroll Que não tava funcionando Bacana Ai, Jesus amado Pressione 1 para equipar o disparo glacial O ícone acima da barra de vida de um inimigo Indica a vulnerabilidade de um elemento Ah, tem que pegar os bagulho branco aqui, tá Tem que eliminar eles Você não manda em mim Apenas É em consulto, Lady Almeida Ela vai precisar de mais monstros Quando a gente eliminar O exterior deles Regenera É a próxima vez Que me ver Eu não vou entrar na luz Dessa vez, amiguinhos Cruz, tenha tempo pra nós Beleza Essas armas Não deixam barato A minha é maior Cuidado Destrocem o Insecordene Será que caímos na ponte das criaturas já de nós? O que eu fiz? Nossa, eu apertei alguma coisa sem querer nada Eu sou o Groot O Groot disse que não temos muita opção Ele tá coberto de razão Esses palhaços não sabem parar Por que eles parariam se a gente tá prestes a desistir? Pessoal, pessoal Vocês têm que ficar frios e parar de se atacar O quê? Fiquem frios e parem de brigar uns com os outros Quem tá comigo? Nós estamos Não, perda que estamos Não, perda que estamos Não, por quê? E aí Eu já quase te aportou na costa Cuidado Cuidado Correca da próxima vez Deixa eu só Deixa eu upar Vou upar o Q, né, mano, que é o que eu tô mais usando Tem como eu upar outros? Ah, não, se alguém... Ué Tá, acho que eu tinha mais pontos Estrelas são feitas de hidrogênio, não ouro De ouro seria um planetóide Mal tem energia Será que dá pra puxar os canhões na marra? Eles serviriam de degraus pra subir Pode dar certo Será que no meio desse monte de sucata A gente consegue algo útil? Vamos, Quill, deixa eu dar uma olhada nas armas Não, você não vai mexer no meu único meio de defesa Tá, Groot Você consegue puxar o canhão? Você quer que ele fique sem o braço, Quill? Trax, puxa esse troço Muito bem Ele é... mais resistente do que esperado Ah, impossível Ele não fica no lugar Não dá pra ficar segurando mais um pouco? Trax, você acha que consegue puxar o canhão? Vou tentar Não consigo Segurá-lo pra sempre Agora foi Expresionante, Peter Quill Agora a gente precisa do próximo Eu queria nunca mais olhar pra uma nave dessas na minha vida Ao menos nisso concordamos Ah, tá, a gente tem que fazer do anúncio Pode crer Trax, você pode puxar o canhão lá do alto? É impossível Ele está longe demais Então tá, o que eu faço agora? Olha, quando se trata de um Chitauri O Draco O Draco O Draco É bem importante Eu soube que ele matou um guerrilheiro O guerrilheiro não morreu Certeza? Absolutamente Groot, você consegue enfiar um braço aí? Eu que devia fazer isso? E agora, qual que é a fita aqui? Só para constar Eu matei 4.675 Chitauri durante a guerra Rock, eu preciso que você entre naquele buraquinho ali E tente aproxar a arma por dentro da nave Como é? Nave Chitauri? Cheia de armadilhas e mecanismos letais Mas você adora essas coisas Ah, tem razão Eu adoro Eu sempre quis ver um bombardeiro dos insetos por dentro Tá bom Ah, que fedor é esse? Que festa? Ai, Flaco Tá tudo bem com você, Rock? Encontrei a tripulação Acho que nem os vermes querem comer Chitauri morros Rock, relaxa Eu só preciso redirecionar o corpo que sobrou de energia para o canhão E aí, nada Quer saber, esse Flaco Eu vou explodir tudo Quê? Espera aí Pensa num monte de armadilhas e... Ah, olha só isso Ele deve ter conseguido disparar o motor Rock, você tá bem? Oh, e também fiquei cheio Gamora, dá pra você abrir um caminho no entulho? Claro Sim, Peter Quill Avante rumo ao palácio da Gigante Poloviota Ah, ela é uma gigante agora? Dizem que Lady Hellbender tem 50 cabeças de altura Isso não quer dizer nada Isso não quer dizer nada Vem pra cabeça Já viu um Rigeliano? É assim A cabeça Esse monstro tá irritado Bom, pelo menos foi embora Voltou para sua progenitora, Lady Hellbender Aí, você acha que eles parecem um monte de rockzinho tentando fugir da chuva? Eu sou Groot Quer dizer, você é um cara alto e mete medo E é por isso que eu acho que vai dar certo Mas pra mim, você tem um visual irado Eu sou Groot A gente deve parecer bem esquisito pra você, né? Eu Eu sou Groot É, acho bom você não ter falado mal do meu cabelo Onde vocês estavam? Papo de gente grande A maniação profissional E como foi? Isso é confidencial Eu achava que o progenitor estava um pouco mais impressionante Mudei de ideia A fortaleza é nessa direção Eu sei Só tô explorando um pouco A gente já não explorou o suficiente Ele tá falando que ele pode Explorando Significa que ele foi na direção errada Mas é cabeçudo demais pra admitir Nesse caso, o tio é o maior explorador que eu já conheci Tô fingindo esse ali não, mano Que eu tô sentindo que vai dar merda, tá ligado? Ai, cara Outro tentáculo letal? Cuidado Pode Pão, é Porque a ponte sempre tá do lado errado Eu insisto em arremessarmos o animal sujo E eu insisto pra poder empurrar o marombo do penhaço Com que fim? O céu! Você tá morto! Tá morto! Quantas vezes vou ter que falar? A gente não vai arremessar o rock Ridículo Preferem nos atrasar a ferir os sentimentos do animal? Alguma vez ele fez isso por nós? Larga ele Isso lhe sirva de lição, corredor Ah, eu vou te mostrar o que é uma lição Parem com isso, galera Temos que ser profissionais Isso tá abaixo do nosso nível Não do meu O que não é profissional é sermos detidos por um mecanismo do Shital Então parem de perder tempo discutindo Vamos atravessar de outro jeito Pessoal, tem uma passagem aqui É profunda Parece promissor É apertado para defesa caso algo nos ataque Não vamos passar muito tempo aqui Alguém tá vendo uma passagem? A gente abre, se precisar Ah, só eu tô sentindo esse cheiro É um pedor horrível Não sei, um cheiro podre De onde tá vindo isso? Ah, mas que flaco Não vou falar Nem respirar É, com certeza tem uma coisa nojenta aqui atrás Drax, você consegue quebrar a parede fedida com aquilo? Acho que vou me arrepender Que fragrância Perturbadora Estou contraindo todos os meus orixões Vou ver mais bicho agora, hein É estranho isso Oi? Alguém aí? Ah, ok, o meu coração Me separou Por que Lady Hellbender prenderia esta criatura? Ah, porque ela é irritante demais? Talvez seja comida Essa coisa é comida? Sim, comida de monstro Qual será o gosto? Peter Podemos usar isso? Olha, aqui é o seu paladar Comida de monstro? A jaula Precisamos da jaula Se a gente entrar na fortaleza Com o nosso monstro ao nosso lado Vamos ser alvos de chacota Por que tá sussurrando? Ah, cara Cara, esse jogo é muito bem feito, mano Cara, esse jogo é muito bem feito, mano O único problema é que tem um monstro espumando dentro dela Soltem a pele, eu me livro dela Porque isso deu muito certo da última vez Precisamos de um plano de ataque Isso Idealmente um Que garanta minha segurança como líder Ah, o Tocinho voltou Linha dele, monstro Estas criaturas são predadores perfeitos Para de zantar os fundos atascidos Nada de parar Esses písceres são velozes Eu peço Essa troca é durão Ah, acho que é muito curva no meu pelo Desvia dessas písceras, cara O que é que tem, minha preta? Isso aí Eu sou da doente, vai O coedor está dentro Eu sou da doente O coedor está dentro Joga na direção dele Não estou entendo como acabar com ele Me desaculho O pequenino precisa de auxílio Aguenta aí, cara! Tô indo! Tá precisando de uma mãozinha? Tô pronto para destruir! Tome cuidado! Tô pronta! Só me dá uma abertura! Quem vai doer? Mentira! Quem quer que eu comece uma folha tão burrada? A honra deles é de retribuição! A couraça do monstro não se estende até o ventre! Volta, monstro! Sempre posso contar com você, Gamora! Fog! Jai matando! Credo! A gente só queria agar! Não, não sei o que é! Ah, morra! A honra ficaria pesada! De volta ao trabalho! Resolvemos com falta total! Meu Deus! Não virou um picadinho! A gente aborreceu mesmo o cototinho, hein? A gente vive tanto ao bem! Bota a pera de lado! Ataque minha barriga! Ele é que fica uma barriga! Meu Deus, eu me matei! Meu Deus, eu me matei! Bota a pera de lado! Tô indo! Tô doido pra usar um monte de brinquedinho! Me deve uma, Will! Bim, bim! São dois! Não fraquejarei novamente! Eu já cansei dessa esposa de munição! Caclaro! Caclaro que tem um novo predador! Hahahaha! Pelo menos! Você podia congelar ele, Peter! Talvez eles sejam suscetíveis à sua magia! Derruba! Muita fãs, eu salvei você! Como eu sou um grande, mas um problema grande! Valeu, Drax! Caralho! Isso aqui foi dificil, hein? Mas vem não lutar, Verstas! Вы, vem comigo! Caralho, o bagulho virou um mini bagulho Vamos ter cheiro de bunda juntos Muito eloquente Ponte comigo para ter cheiro de bunda É, excelente, eu sempre espero isso Root, me vê uma ponte aqui A fortaleza fica do outro lado do penhasco Tá pesado, hein, Will? Eu acho que é por aqui, mas eu não tô vendo um jeito fácil de chegar lá Se fosse fácil, não valeria a pena Pra você, ela não foi de fácil Tem alguém na linha de sucessão, se Lady Hellbender sofrer um acidente? Talvez ela seja imortal Ninguém é imortal, nem a própria morte Ha, não acredito que disse isso sem rir Traje 5 Cavaleiros do Apocalipse Você pode alterar os trajes do Guardiões na tela de menu Cadê? Diário, tutoriais, Guardiões Ah, trajes Não Mas o cara de quem eu roubei fez Você roubou as motos? Ele tava morto Uh, num ventilador de teto Manda ver, Gamora Não alcanço Então vem pra cá, meu amor Rapaziada Rapaziada Lutar contra a rainha dos monstros? Ah, tá Eu quero ver o Groot pra ver se ele ficou legal Se não, eu volto ele Fica tranquilo, Roque Tô sem vida, mano Agora que eu vi Ah, não gostei do Groot assim não, irmão Tá feião, velho Ele fica mais bonitinho assim Ah, no seu caso é improvável O Groot tem razão É importante a ficarmos hidratados Não tanto assim E agora? Pra onde que eu vou? Ah, tá aí pra cima, pô Burro Uau Essa entra no meu top 10 de Fortaleza É, tava feião, né? É, tava feião, né? Você disse que o monstro da zona de quarentena era raro Ela teve um rebanho inteiro deles? Então foi perda de tempo Quase morremos por nada E fomos presos Tô divertido Foi moderadamente agradável Agora a gente tem uma bomba relógio na nave Deve dinheiro pros policiais Gente Cada passo errado Foi um passo na direção certa Pra completar nosso melhor plano até agora Desenvolvimento Tô sem vida pra morrer rapidinho Caralho, quanto bicho Você já fez um daqueles monstrancos até aqui Só pra descobrir que a Lei de Hell Já tem o conjunto completo Teria sido um pé no saco Exato Isso se tivéssemos chegado tão longe Imagina ser interceptado pela tropa nova Bem na hora Eles teriam levado nossa besta Vamos acabar logo com o curso Que que é isso? Só pode ser brincadeira Ok É mais longe do que parecia Bem mais longe É uma porcaria de ponte infinita Isso sim Ah, está sendo dramático, roedor A ponte termina na fortaleza Então não é infinita É, que reconfortante Acho que só nos resta andar Três ciclos Peter Não está esquecendo de nada Não está esquecendo de nada? Eu sou o Groot Não está esquecendo de nada Drax Vamos fazer exatamente o que planejamos na Milan Está sendo teimoso Claramente é o credor que... Não estou sendo teimoso Eu só me recurso a mudar de ideia O que é a decisão mais correta? Ei, pombinhos Vem embora Temos uma ponte para atravessar E espero que Lady Hellbender Seja ingênua Como você pensa Aguenta firme aí, parceiro Assim que der Eu vou te tirar dessa No estilo rock Se precisar Drax Gamora, pode me dar uma mãozinha? Que? Por que não? Pra garantir sua segurança Como nosso líder Ah, fala sério Não rode pra mim Eu não vou puxar isso aí Lembre-se, parceiro Heróis E nem eu Só que maior Eu sou o Groot Nada mal Nada mal Tá Vamos nessa Nossa Ok Opa Opa Perto de magia Calma Calma Eu não sei o que você ouviu Mas a gente só queria te trazer um novo amigo Ah, eu sei que não me entendo Mas talvez reaja bem a um tom mais tranquilizante Ah, a máquina ali parecia maior né véi Música fácil pra todo mundo cantar junto e passar o tempo Ah, peraí, já sei Se chama Para, por favor Beleza É? Ok Peraí Para, por favor É o título da música? Não Tá bom Aí Outro tempo ainda falta pra outra pessoa puxar essa coisa Estamos a 60 cliques da fortaleza Eu diria mais pra 75 Só tem um jeito de saber com certeza 0.1 Clique 0.2 Clique 0.9 2.1 0.3 Clique 4.5 0.4 Clique 0.5 Clique 0.6 Clique Mais que Para Para Comportar Clique 0.1 Clique 0.5 O que aconteceu, véi? Voltou lá pro começo Cara, ele tá de olho roxo Relaxa, eu não vou cantar Gosto quando você canta Bom, você deve ser o único Faz um pedido, é um adolescente agora Olha quantas namoradinhas Alguém vai ser popular na escola Mãe O que foi? Você é um rapaz muito bonito As meninas vão querer te conhecer Mãe O que desejou? Por que eu desejaria algo mais? Já tenho tudo o que eu quero Que grande favor está prestes a me pedir Só dez pragas Vou assistir o Cavaleiro do Cosmo No cinema com uns amigos Um filme? Hoje à noite Vamos Vai ser irado É sobre uns zumbis que invadem a terra E aí umas crianças precisam explodir eles Esse filme não é uma boa, Peter Eu deixei você ver o da máscara de hockey E dormiu três dias na minha cama Você viu o exorcista quando era mais nova do que eu É claro que se lembra disso Mas quando pergunto se já pegou seu almoço Só vejo uma cara de burro Eu achei que teríamos um tempo Só pra nós hoje Pra terminar nosso jogo Não pode amarelar Quando eu tô quase vencendo A gente ainda pode fazer isso tudo Ou quase tudo Amanhã Você vive me dizendo pra sair de casa Ir ao cinema não conta como ir lá fora Sabe disso? Por favorzinho? Não sei não A caminhonete tá na oficina Eu não quero você andando sozinho à noite Tem muita gente esquisita por aí Não é seguro Vou tomar cuidado, mãe Eu sempre tomo Por isso que você é com o olho roxo Você morrou quando arranjou esse olho roxo? Eu já disse Eu sei Você estava defendendo alguém E isso é bom Mas não pode resolver tudo Na marra, Peter Eu não podia só ficar olhando Não É claro que não Tá bom, me passa a minha bolsa Tem alguma coisa que ela tá olhando lá pra fora Toda hora, véi Calminha aí Antes tem uma coisa pra gente conversar E uma coisa que eu quero te dar Vinte pratas? Não abusa Digamos apenas Que é um presente atrasado do seu pai Tá lá em cima na minha cama Vai pegar enquanto eu termino aqui na cozinha Vamos abrir juntos Nem pense em tocar nesse botão Esse peixinho resistiu bastante Eu não teria conseguido pegar ele sem os truques do vovô As vezes a vovó e o vovô me deixavam dormir com eles Quando eu tava com medo demais do porão Que bom que meu cabelo finalmente tá do jeito que eu gosto Caraca, que casa enorme, meu bicho Pelo amor de Deus Porra, nem foda Deixei ser música Confia em mim, Rock Com o Groot? É claro que não Eu não vou confiar a casca dele a você Você decide, Peter Isso tudo é inveja porque o meu plano é melhor Você tá verde de inveja Melhor que todo roxo Pode vir, Tony Eu tenho 12 mil volts com o seu nome nele Seus argumentos são ótimos, Gamora Mas concordo com o Rock Porque... porque sim Toma, Wolverine E... bom, eu sei com o que tô concordando Mas caso alguém não tenha entendido Pode explicar de novo? Ah, depois que rendemos o Groot Entramos de escondido E usamos o rastreador pra achar e tirar ele de lá Nome Guardiões da Galáxia Nunca ouvi falar Bom, é que vocês moram num lamazal no meio do nada Como é que é? Ele disse que vocês já vão nos conhecer Somos famosos no sistema Kree O que tem na caixa? Uma criatura rara, última da sua espécie Um cara bacana Parece um arbusto É uma árvore Eu sou um Groot Uma árvore falante Essa é nova Tá bom, vão andando Antes que eu mude de ideia É claro que se a patroa não gostar Vou ter que botar essa caixa fora com os restos de vocês Valeu, oficial Tenha um ótimo dia Oficial? Tanto faz Não vai ser muito fácil sair se tudo der errado Vai dar tudo certo Temos um monstro maneiro e um bom plano A árvore não é um assassino Deveríamos vender o roedor bravo Lady Hellbender vai ficar decepcionada O que? Eu deveria ter medo só porque ela é considerada... Ela tem um zoológico de meia tigela Não é a zoológica É o Flá É esse, você que gosta de brincar de zoológica aí, ó Bonitinho esse zoológico Armados? Eu nunca vi um ato transformado A mandinha se inscreveu com o Prime, cara Ué, por que que... Ai, calma aí Por que que não tá aparecendo, velho? Triste isso, hein? Muito obrigado, hein? Que Deus abençoe a sua vida Tá que show de abacaxi no meu quarto Eu errei Aquilo não é sheer Ah, fala sério Por que não acoplamos direto aqui E evitamos a superfície em nosso planeta Ótima pergunta Na próxima Eu piloto De fato A gente precisava de tempo pra ajustar o plano Agora tá perfeito Lady Hellbender não é tula Quando seu monstro assumir, ela vai presumir que fomos nós Presumir, sim Mas não saber Não há ponto de nos perseguir por toda a galáxia, pelo menos Meu Deus Bagulho gigante, né? Eu espero que você use o seu dispositivo de cabelo Grão, por favor Calma aí, Rocky A gente tem o seu rastreador, né? Ele não mostra um mapa nem nada Isso tá mais pra um jogo de quente e frio Quer dizer, quente e frio, né? Que? Um crânio de Guilherón? Isso sim é um troféu para a luz Contemplem Uma mulher de gostos caros Isso é bom pro nosso acordo Vamos lá, somos uma equipe Ficamos juntos Um por todos E todos por um Isso é surpreendentemente perspicaz Você que ficou agora? Aham, agora mesmo Completamente espontâneo Me sigam E prestem atenção Não se aproximem do trono Cabelo da menina bonita ali, ó Se ela decidisse aproximar de vocês Não se mexa Nada de movimentos bruscos Uma roca está diante da minha rainha Ouve-me de banalidades inúteis Eu sou minha rainha Não era a minha intenção Eu sei qual era a sua intenção Não pense que sou tola Você não é o primeiro a alegar ter capturado um Garajá Senhora cupida da autenticidade Se a figura é de fato o que você diz Prove Ou Sofra todas as consequências Dos outros golpistas Eu garanto Senhora A gente consegue Coincar Coincar Gostaria Adno Coincar Você está livre, aqui. Corta a unha, amiga. Traga o próximo vendedor. E transfira 10 mil unidades para a família desse último. Fale. Olá, eu sou o Senhor das Estrelas. Ah, ok. Drax, o Destruidor. A ruína do Titã Louco em carne e osso. E... Bota carne nisso. Sua presença é uma honra. Carrai. Você é muito menor do que eu esperava. Ah, é? E o que você esperava? Talvez a gente possa resolver isso. É improvável. Vejamos, Destruidor. Eu posso ser um tanto... Focada. Peter Quill. Acho que ela está flertando comigo. É muito bom esse cara, velho. E agora o que eu faço? Encorajo o Drax. Não vou deixar com o Drax. Entra no jogo dela, cara. Sei lá, faz um elogio. Você consegue. É melhor mesmo. Você é patético negociando. Lady Hellbender. Pelo tamanho de sua arma, vejo que você é uma guerreira de talento. Posso fazer uma demonstração pra você um dia. Você seria uma oponente aceitável. Diga-me, Destruidor. O que traz você a SecNarf 9? Peter Quill. Mostre a criatura. Um Flora Colossus. Eu achava que sua espécie havia sido... extinta. Quais são seus termos, Destruidor? 20 mil unidades. A criatura não é monstruosa como a Pequena Fera Medonha. Mas é um guerreiro capaz com capacidade de regeneração. Também é o último de sua espécie. 20 mil unidades é um preço justo. Não. Não? Como não? Não é... Não. Bom, então é uma idiota, senhora. Oh, que deixa com o Drax. Quais são seus termos, então? 15 mil. E você fica... Opa, você quer comprar o Drax? Comprar? Não. Investir. Seria útil ter um guerreiro como você ao meu lado. Tenho outros compromissos. Pena. Poderíamos nos divertir tanto juntos. Doze mil pelo Flora Colossus, então. Doze mil não é sequer. Não, é... Nada mal por um... Sei lá o que é floral. Vendido por doze mil unidades. Vamos atrás. Não Nós Poderíamos nos divertir tanto aqui. As tempestades em Sagnarf são vorazes Vocês vão passar a noite com meus hair razors E festejar conosco Isso aí, maravilha, seria uma... Obrigado Dá até dó, né, véi